Se você é uma mãe ou está se preparando para a maternidade e está em busca de uma bombinha de tirar leite perfeita, este vídeo é para você. Nós da 123Beleza vamos apresentar as 5 melhores bombinhas de tirar leite do mercado atualmente. Mas antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Iniciando a nossa lista pelo 5º lugar, nós apresentamos a Multikids Baby. Essa é a melhor escolha para quem procura por uma bombinha boa e barata. Esse extrator foi projetado com ajuste dos níveis de sucção, proporcionando uma extração confortável para cada mulher. Sua alça possui um design curvo, garantindo o encaixe perfeito nas mãos, para que você possa usar com facilidade e conforto. Com a válvula e o anel de vedação em silicone, você terá uma extração contínua e eficiente, sem preocupações. Além disso, a capa de silicone é extremamente confortável, tornando o processo ainda mais agradável. Para mamães ocupadas como você, esse aparelho é a solução perfeita. Leve e compacto, ele cabe na sua bolsa e é ideal para uso fora de casa. Seja no trabalho, em viagens ou em passeios, você terá um produto prático e confiável ao seu lado. A bombinha é vendida entre R$ 85 a R$ 92, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. Indo para o quarto lugar, temos a Fischer BB320. Se você está em busca de uma bombinha elétrica, essa é a melhor opção. Especialmente desenvolvida para mães que buscam facilidade e apoio durante a primeira fase dessa nova jornada, Com peças desmontáveis, essa bomba de leite é leve e portátil, permitindo que você a leve para onde precisar. Não importa se você está em casa, no trabalho ou em uma viagem, sua praticidade está sempre ao seu lado. O sistema de sucção contínua e eficiente evita o contra-fluxo de leite extraído, proporcionando uma experiência tranquila e eficaz. Você pode confiar que o leite será extraído de maneira segura e higiênica. Já a tela de LCD completa exibe um cronômetro, nível de sucção e o modo escolhido. Com essa funcionalidade, você tem total controle sobre o processo de extração. E o melhor de tudo, você pode carregar essa bomba de leite na tomada ou no USB. Sempre que precisar, basta conectar e desfrutar do poder e da flexibilidade dessa incrível ferramenta. O modelo é vendido entre R$ 398 a R$ 477. Para ocupar o terceiro lugar, nós temos a GTEC Comfort. Que tal apostar em uma bombinha extratora manual? Cuidadosamente desenvolvida com materiais de excelente qualidade e alta performance, a extratora garante uma retirada de leite satisfatória, sem causar dor ou incômodo. Ela também é livre de bisfenol, proporcionando segurança para você e o seu bebê. Com dois níveis de ajuste de sucção, você tem total controle sobre o processo de extração, podendo escolher a intensidade que mais lhe agrada e se adapta ao seu corpo. Além disso, a capa massageadora em gel de silicone é um diferencial dessas bombas. Ela oferece uma experiência suave e confortável durante a extração. O acessório é vendido entre R$ 96 a R$ 125. E o link seguro com menor preço está na descrição. Em segundo lugar, trouxemos a Philips Avent Lotus. Essa colocação é para quem está procurando por uma bombinha extratora Avent. Com pétalas na almofada massageadora, esse extrator proporciona um suave estímulo da descida do leite, garantindo um processo de extração mais confortável e eficiente. Seu design é leve e compacto, tornando fácil de usar e transportar para onde quer que você vá. Uma característica exclusiva deste produto é o design que permite que o leite flua diretamente do seio para a mamadeira. Mesmo quando você estiver sentado em posição reta. Isso proporciona mais conforto e praticidade durante o uso da bombinha. O produto é vendido entre R$ 248 a R$ 311. Para fechar a nossa lista, nós temos a Medela Harmony Flex. Sem dúvidas, essa é a melhor bombinha extratora custo-benefício do mercado atualmente. Projetado para mães que precisam se afastar de seus bebês, esse extrator de leite é a escolha perfeita para viagens ou como um apoio ocasional. Com seu design pequeno, leve e portátil, o item torna o transporte fácil e discreto, permitindo uma extração prática em casa, no trabalho ou durante viagens. Seu grande diferencial é que ele agora inclui o funil personal Fit Flex, projetado para reduzir a pressão sobre o peito, otimizando o fluxo de leite e garantindo uma extração mais eficiente e rápida. O extrator é vendido entre R$ 294 a R$ 349, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. E então, qual dessas bombinhas você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquela mamãe que está querendo comprar uma bombinha de tirar leite. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho